E aí, cambada de YouTube! Beleza? É o seguinte, vocês vão escutar aí um beep aí no meu vídeo que é do... do Scala Rider. Ele fica entendendo que eu tô dando algum comando de voz pra ele e... e não tô, né? Tô conversando com vocês. Vai, bora lá! Queria falar sobre um assunto. Tô indo no rolezinho aqui em Marieta. Queria falar de um assunto meio chato, cara, daqui da seguinte forma. São os pais. Isso aí vai pra quem é pai, quem é mãe e é complicado. Você tem um filho e esse filho você pensar que ele tá fazendo a coisa certa, tá na rua fazendo as coisas do jeito que você pensa que está fazendo certo. E é o seguinte, eu vi uma reportagem, não vou dizer, uma reportagem na televisão. E eu copiei ela, vou indexar aqui no vídeo, pra vocês verem o desespero desse pai. Primeiro, olha aí as imagens desse pai desesperado. Olha aí! Pelo amor de Deus, meu filho! E aí? E aí, meu filho? O que você disse pra mim agora? Diga! Diga! Olha o desespero desse pai. Diga, meu filho! O que é que diz agora? Diga, meu filho! O que é que diz agora? Diga! Amor de Deus, amor! Que eu tenho pra aprender do céu pra lutar pra tu! Se afasta de amizade ruim! Amor, amizade é teu pai e tua mãe! Teu pai e tua mãe é amigo teu, pô! Eu tô aqui, ó! Dudu! Ninguém vem atrás de tu, não! Ninguém! Olharam? Viram o desespero dele? Beleza! É o seguinte... Você cria seu filho pra ser um homem, pra ser digno... Ter um trabalho, estudar, ter um trabalho... E você pensa que ele tá fazendo tudo isso. Existem filhos que fazem até isso. Só que... Depois a gente não sabe... Ele vai pra rua, vai passear, diz que vai passear, vai fazer isso... Vai pra casa de um amigo, vai pra casa de fulaninho, ciclaninho, vai passear... E você não sabe, na verdade. Você deu confiança ao seu filho. Você é obrigado a dar uma confiança aos seus filhos. Certo? E de repente... Você se sente surpreendido com uma situação como essa. Cara... Essa reportagem me doeu tanto... Que eu resolvi fazer esse vídeo. E dizia aos pais... Né? Que não se desesperem da seguinte forma... Onde é que eu errei? Cara... Eu acho que a gente não... Se você faz pelo seu filho... Você tem... Você dá educação... Certo? Pra seu filho... Você bota ele numa escola... Você dá de comer... Você ensina a dizer bom dia, boa tarde... Ensina a falar... Pega na mão dele pra atravessar a rua... Você fez a sua parte... Entendeu? Então... Não adianta você se culpar não, cara. Os pais... Não adianta se culpar não. Ah... Onde é que eu errei? Você não pode também chegar assim... E fazer feito... Muitos fazem... Vigia constante... Tem que estar levando o menino... Ou a menina na... Na escola... Na... Na... Na festa... E vai buscar... E vai não sei o que... Cara... O mundo... É outro. Entendeu? Eu agora... Eu tenho o Pedro Henrique... Que é o Pepinho... E tenho duas meninas... Larissa e Giovanna... As meninas já estão novas... Eu sei que vou passar por perturbação ainda na minha vida... Mas é o seguinte, cara... Eu tô fazendo a minha parte... Entendeu? Eu tô dando educação a ela... Vim pros Estados Unidos... Não foi por... Sinceridade... Não foi por causa... É... Da minha pessoal... Vim porque eu quero ficar rico... Eu quero ganhar muito dinheiro... A princípio eu tinha... Eu tinha uma certa estabilidade no Brasil... Não tanto... Eu tava meio quebrado... Mas assim... Você quando é só... Você se levanta... Mas eu já tava com a família... E... E... Tava mais difícil... Então eu resolvi o seguinte... Vou pra dar uma educação melhor ao meu filho... Vim com o pensamento de dar uma educação melhor pros meus filhos... Entendeu? Cuidar da minha família... Por quê? Os Estados Unidos tem... Escolas boas... A estrutura dos Estados Unidos é muito... Não se compara... E... Violência... Certo? A violência... Você não sofre tanta violência aqui... Com ladrão... Com roubo... Com essas coisas... Porque você deixar seu filho sair na noite... E não conseguir dormir... Porque ele tá fora... Não sabe se vai voltar... Por causa de uma bala perdida... Alguma coisa... Quer dizer... Isso eu não consigo sofrer... Sofrer aqui... Não vou dizer que pode existir... Pode acontecer... É claro... O mundo tá aí pra ser vivido... E pode acontecer em qualquer parte do mundo... Entendeu? Mas a possibilidade é muito menor... Então cara... Eu tô fazendo esse vídeo... Só pra mostrar... O desespero desse pai aí... E mostrar... A galera... A galerinha aí... Que assiste meus vídeos... Certo? Eu tenho 43 anos de idade... Sou pai... Já sou avô até... Noa... Entendeu? E... Cara... Vê se vocês botam uma coisa na cabeça de vocês... Vocês ficam vendo... Meus vídeos... Vídeos do Tchocoso... Vídeos do Tiozão... Do Mike 9mm... Do... Da galera toda... Né? Do Sassá... Do Sandrão... Filipe... Todo mundo... Vocês verem os vídeos de todo mundo... O pessoal que vê meu vídeo... Vê o vídeo de todo mundo... Então é o seguinte cara... Bota a mão na consciência... A galerinha... Bota a mão na consciência... Vê o que vocês podem fazer pelos seus pais... Da seguinte forma... Né? É... Ah... Eu tenho... Meu pai me obriga a estudar... A trabalhar esse negócio... Pra mim... Pra mim no futuro sustentar eles... Nada disso... É pra vocês... Virarem... Homem... E... Cara... Viver a vinda de vocês... Dizendo o seguinte... Eu posso comprar isso... Eu posso fazer isso... Com... Com honra... Com dignidade... Não... Não... Tentando passar ninguém pra trás... Ou roubar... Ou matar... Ou... Coisa desse tipo... O cara foi preso... Por causa do celular... Pra comprar droga... Entendeu? Cara... É... É... Assim... Na minha cabeça... Eu sou meio... Das antigas... Eu não aceito... Bicho... Como americano diz... Inacceptable... É... Inaceitável... Não tem como você... Não tem desculpa... Não tem nada... É... É... Os policiais... Ali na... 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 Na sala... Enquanto o pai... O pai desesperado... Falava com... Com eles... Então gente... Bicho... Vocês verem meus vídeos... Aí... Pepinho andando comigo... Pra cima e pra baixo... Ele tem os defeitos dele... Eu tenho os meus defeitos... Mas... Como pai... Eu sempre procuro colocar ele... No caminho... Certo... Eu procuro estar com ele... Agora mesmo eu chamei ele... Pra vir andar de moto comigo... Ele tá em casa... Sabe o que ele disse? Não paiinho... Eu vou ficar em casa... Porque eu tenho... As minhas coisas aqui pra fazer... Eu vou arrumar meu quarto... Eu vou lavar minha roupa... Meu filho cara... Entendeu? Vou lavar minha roupa... Eu me encontro com o senhor... Onde o senhor estiver... Quando terminar aqui... Eu digo... Tá bom meu filho... Beleza... Entendeu? Se fosse outro... Ah... Já pulava na moto... Vamos embora... Não... Ele tem as obrigações dele... Ele preferiu fazer primeiro as obrigações dele... Primeiro... Pra depois... Vim andar... Entendeu? Quer dizer... A grande maioria... Dos filhos... Se você cuida... Com amizade... Com... Com... Apego... E... Pô... Sem... Sem você... Sei lá... Bater... Ou xingar... Claro que eu sou... Eu sou a favor de uma... De uma palmada... Larissa mesmo... Quando tá irritando... Eu digo... Se não parar... Vai levar uma lapada... Entendeu? Quer dizer... Eu sou... Eu sou rústico... Eu sou do tempo... Das antigas... Assim... Eu... Não é que minha mãe... Meu pai me criou desse jeito não... Entendeu? Mas é porque eu adquiri isso... Na minha família inteira... Entendeu? Tio... Avó... Essas coisas todas... A gente vai vendo e copiando... Isso é natural... Então... O filho copia muita coisa, bicho... Então vocês tem que ter cuidado... E ver onde tá errando... Que eu acho que não é uma questão de erro... É como eu disse a vocês... Se vocês estão fazendo... Do modo... Correto... Não adianta tá... Pai e mãe se culpando... Aonde eu errei... Meu Deus do céu... Meu filho... Deu pro mal... Não sei o que... Cara... Tem que... Eu não considero como erro... Eu considero da seguinte forma... Se você... Pode ter sido até uma conversa de nada... Bicho... O... Seu filho tem a índole... Infelizmente tem a índole pra isso... Então tem que ter calma... Tem que ter calma... E galerinha... Meu irmão... Vamos... Vamos colocar a mão na consciência aí... Ajudar o pai de vocês... As mães... Entendeu? Quem não tem pai... Tem mãe... Ajudar mãe... Ter consciência galera... E... Ver o que vocês podem fazer de melhor pra vocês mesmo... Não pra mãe... Pra mãe... Pra pai... Pra vocês mesmo cara... Entendeu? Bom... É o recado... De hoje... Tá? Que eu tenho pra dar pra vocês... Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí... Que eu voltei... Devagarzinho... Tô indo devagarzinho ainda... Quer dizer... Devagarzinho não... Já postei vídeo pra caramba aí... Depois que eu voltei... Vídeo antigo... Vídeo novo... Tá? Então... Procurando sempre melhorar... Tem uma polêmica aí... No... No... Cara... Cada cabeça... É uma cabeça... O Albertinho tem os motivos dele... Pra... Pra fazer... A... O jeito do canal dele cara... Ninguém tem o... Tem a... Tem o direito de julgar não... Ele... Ele tá no direito dele... De pedir ajuda... Cara... E... Pô... Se vocês querem assistir vídeos... Como o do Tchocoso agora... Tchocoso fez um investimento de quase 1500 dólares... Porra... Pra fazer vídeo pra galera... Porra... Tudo bem que a gente se diverte fazendo isso... Mas... Meu irmão... Não... Esquece velho... É... É... É investimento... Porra... É como o Albertinho falou... Eu queria ir lá conhecer o... O... O Tchocoso... Queria ir lá... Fazer uns vídeos com vocês velho... Pra vocês... Isso tudo é custo pô... E não é barato... Entendeu... Não é porque a gente tá aqui nos Estados Unidos... Que as coisas são baratas... Tem... Tem o custo pra fazer tudo isso... Tá bom galera... Queria mandar abraço pra Albertinho... Tá bom... A Dona Thelma também... É... Esquenta a cabeça com isso não... Albertinho é assim mesmo... Abraço meu amigo Tchocoso... Tá... Sassá... Felipe... Sandrão voltou aí de novo... Valeu Sandrão... Vou tá voltando aos pouquinhos também... Tá bom... E a galera toda pô... Falou... Então aquele abraço pra vocês... Espero que vocês... Sejam gostando aí da volta... Tá bom... Até mais... Até o próximo vídeo... Olha essa máquina aí ó... Linda né velho... Essa... Isso é uma... 350... Só que não é Dooley... E ela é a Diesel... Tá bom... Aquele abraço galera...